RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito da estrutura da Terra. Ela é dividida em três camadas, que são divididas de acordo com certos critérios químicos e físicos. E essas camadas são a camada externa, o manto e o núcleo. E, para estudar a estrutura interna da Terra, nós temos dois métodos, que são os métodos diretos e os métodos indiretos. Sobre os métodos diretos, nós temos quatro, que são a observação de afloramento de rochas, a exploração de jazigos minerais, as sondagens e, por fim, a atividade vulcânica. A respeito dos métodos indiretos, nós temos três, que são o comportamento de ondas sísmicas, o estudo de meteoritos, e, por fim, dados fornecidos pelos satélites. Dados fornecidos pelos satélites. Agora, eu vou descer aqui para nós vermos uma visão geral das camadas da Terra. Eu havia falado que a Terra possui três tipos de camadas. A primeira delas é essa camada mais externa aqui, que nós chamamos de crosta ou crusta. E a crosta é uma camada sólida de rocha na superfície do planeta. E sua espessura varia entre 3 e 30 milhas, ou seja, entre 4,8 e 48,2 quilômetros. E temos também o manto, ou seja, o manto, e ele é uma camada semilíquida do magma, ou pedra fundida, que se move devido a correntes de convecção. Agora, a camada interna da Terra é dividida em núcleo externo e núcleo interno, sendo que o núcleo externo é a parte líquida do núcleo que tem uma composição semelhante ao núcleo interno. Já o núcleo interno é a parte sólida no centro da Terra. É feito de ferro e níquel, e tem temperaturas atingindo cerca de 5.500 graus Celsius. Então, graças às características internas da Terra, os geólogos construíram modelos químicos e físicos para a estrutura da Terra. Sendo que o modelo químico é baseado na composição dos materiais do interior da Terra. Nós chamamos também de modelo geoquímico. E os elementos mais abundantes nessa crosta são o silício, o oxigênio, o alumínio, o magnésio e o ferro. Além disso, a crosta ocupa 1,55% do volume da Terra, e ela é dividida em crusta oceânica e crusta continental. Nós também temos o manto, que tem como elementos mais abundantes o silício, o oxigênio, o magnésio e o ferro. Esse manto representa 82,25% do volume da Terra. E ele é dividido em manto superior e manto inferior. Então, manto superior e manto inferior. E, por fim, nós temos o núcleo, onde os elementos mais abundantes são o ferro e o níquel. Deixa eu colocar aqui, para destacar bem, ferro e níquel, e ele representa 16% do volume da Terra. Agora, se nós falarmos do modelo físico, nós temos que dizer que ele é baseado nas propriedades físicas dos materiais do interior da Terra. E, neste modelo, nós temos a litosfera, que é a zona rígida mais externa constituída pela crosta e pela parte do manto mais externa. E também temos a astenosfera, que é a zona com comportamento plástico. E as condições de pressão e de temperatura permitem a fusão parcial de alguns constituintes. E a mesosfera é a zona mista entre a astenosfera e o núcleo. E, por fim, nós temos a endosfera, que compreende o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido barra rígido. Então, o núcleo interno é sólido e o núcleo externo é líquido. Bem, agora nós vamos falar sobre a crosta terrestre. E a crosta terrestre é dividida em crosta oceânica e crosta continental. E se nós falarmos da crosta oceânica, é bom saber que ela recebe 60% da superfície do planeta. Além disso, ela tem pelo menos 180 milhões de anos. ela é a mais jovem das camadas da Terra. E, claro, a sua espessura não ultrapassa 20 km em direção ao núcleo. E, por fim, ela é formada principalmente por basalto. E, se nós falarmos da crosta continental, ela é formada por quartzo, urânio, calcário, potássio e granito, principalmente por granito. Além disso, ela recebe 40% da superfície terrestre. e sua espessura chega a pelo menos 50 km em direção ao núcleo. E essa crosta tem 0,4% da massa da Terra e permanece em expansão. Agora, se nós falarmos do manto, temos que saber que ele é dividido em manto inferior, manto transicional e manto superior. E o manto inferior vai de 2.900 a 650 km. Já o manto transicional varia de 650 a 400 km. E o manto superior varia de 400 km até a descontinuidade de M, que é conhecida como descontinuidade de Mohorovicite, que nós vamos falar futuramente. E, claro, é importante saber que o manto é a maior das camadas da Terra e localiza-se entre o núcleo e a crosta. E aí, esse manto possui profundidades que vão de 30 a 2.900 km abaixo da crosta. E tem temperaturas que chegam a atingir 2.000 graus Celsius nas regiões mais profundas. Além disso, tem uma composição predominante com silicatos de ferro e magnésio. E, claro, possui 83% do volume da Terra e 67% de sua massa. E o manto superior é mais frio e pastoso. Já o manto inferior é mais quente e liquefeito. Por fim, nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Então, nessa imagem, nós temos a crosta, o manto e o núcleo externo e núcleo interno. E é importante você saber que o núcleo corresponde a 1 terço da massa terrestre. Além disso, possui as maiores temperaturas do interior do planeta. Do interior do planeta. E suas profundidades vão desde 2.900 até 6.370 km. E, como nós vimos abaixo, o núcleo é dividido em duas subcamadas, que são classificadas de acordo com os seus estados físicos, que são o núcleo externo e o núcleo interno. Então, vamos começar a ver as características de cada um deles. E sobre o núcleo externo, ele é líquido com fluidez maior do que a do manto, em razão das altas temperaturas que chegam próximos dos 3.000 graus Celsius. E sua extensão vai de 2.900 até 5.150 km. A respeito do núcleo interno, ele é sólido com temperaturas que chegam próximos à superfície do Sol, na casa dos 5.000 graus Celsius. Ele é sólido devido à pressão ser extremamente elevada, ou seja, algo em torno de 3 milhões de vezes maior do que a encontrada no nível do mar. E, com isso, forma-se, então, uma liga metálica maciça de níquel e ferro, que nós chamamos de nife. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí 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 E aí